Plenário aprova projetos relativos à segurança pública. Programa Recomeça SC tem admissibilidade aprovada. Frente Parlamentar de Segurança Alimentar realiza a primeira reunião de trabalho. E jornalista que conduz programa agrícola nas redes sociais recebe moção de aplauso do Parlamento. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta quarta-feira dois projetos de lei relacionados à área da segurança pública. Um deles cria a Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos Animais Domésticos. O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que cria a Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos de Animais Domésticos. A ideia do autor da proposta é utilizar as estruturas físicas já existentes ou mesmo virtuais da Secretaria de Segurança Pública para coibir e investigar a prática de forma mais efetiva. Para ele, uma estrutura específica para esse fim possibilita o aumento de denúncias e a consequente penalização do cidadão que cometer maus-tratos. Ainda segundo o autor, as ONGs e entidades do terceiro setor estão sobrecarregadas com o combate desse crime. O projeto segue para sanção e regulamentação do governo do Estado. Outro projeto aprovado em plenário pretende prevenir o roubo de fios e cabos metálicos em Santa Catarina. A ideia é coibir a receptação desses produtos com novas normas de funcionamento para empresas que atuam com ferro velho e sucatas. Foi aprovado em plenário, na sessão desta quarta-feira, um projeto de lei que cria a política de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão e placas metálicas. O objetivo é criar normas de funcionamento para as empresas que trabalham com sucata, como os ferros velhos, e assim combater os receptores desses produtos obtidos de forma ilegal. Segundo o autor, a ideia é que as empresas atualizem um cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Aquelas que não cumprirem a regra poderão ser responsabilizadas. Na justificativa, o PL destaca o prejuízo financeiro causado às concessionárias de serviço público em razão dos furtos, uma conta que é paga por todos os consumidores. Ainda em plenário, os deputados aprovaram a admissibilidade de uma medida provisória sobre o programa Recomeça SC. A proposta amplia as linhas de crédito voltadas para a recuperação de empreendimentos afetados por desastres naturais. Os deputados aprovaram em plenário, por unanimidade, a admissibilidade da medida provisória nº 254, de 2022. A MP amplia o rol de empresas que podem ser beneficiadas com a linha de crédito do programa Recomeça SC, voltado à recuperação de empreendimentos afetados por desastres naturais. Inicialmente, apenas municípios em situação de calamidade pública eram atendidos pelo programa. Com a medida provisória, empresas sediadas em municípios onde tenha sido decretada situação de emergência também poderão acessar a linha de crédito, com juros subsidiados pelo governo estadual. O objetivo é fazer com que os recursos oferecidos por meio do programa cheguem a mais municípios atingidos por desastres naturais, permitindo a recomposição de estoques, reforma de estruturas, aquisição de máquinas e equipamentos, além de assegurar capital de giro para o comércio, indústria e prestadores de serviços. Com a aprovação da admissibilidade, a MP agora retorna para as comissões para análise do mérito e transformação em projetos de conversão em lei. E você vai ver depois do intervalo, o Frente Parlamentar realiza a primeira reunião de trabalho para discutir políticas públicas para enfrentar a insegurança alimentar. A gente volta daqui a pouco. A Frente Parlamentar da Segurança Alimentar realizou nesta tarde a primeira reunião de trabalho. No encontro, o principal assunto discutido foi a construção de uma rede de dados sobre a situação de catarinenses que vivem na linha de pobreza. A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa reuniu seu grupo de trabalho pela primeira vez nesta terça-feira, após o lançamento ocorrido em julho deste ano. Os participantes debateram as estratégias e alternativas para que 10% da população catarinense deixe de passar fome. Segundo um dos membros do grupo de trabalho, Eduardo Rocha, do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, o principal foco é garantir que o combate à insegurança alimentar tenha um orçamento próprio na LOA, Lei Orçamentária Anual, que tem previsão de ser enviada ao Parlamento em setembro. Hoje ela foi aprovada na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentares, essa rubrica, que é Política Estadual de Agricologia e Produção Orgânica, e hoje ela precisa de orçamento. Além da CEPAGRO, também participam do grupo de trabalho o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, o Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina, entre outros. São 600 mil pessoas no Estado que enfrentam algum grau de insegurança alimentar, segundo dados do IBGE. E a preocupação da frente vai além. Hoje existe a fome, que é a falta da comida, a ausência total da alimentação, e existe hoje a fome disfarçada de fartura. O que é essa fome disfarçada de fartura? Durante os últimos anos, principalmente na década de 80, o aumento da alimentação industrializada fez com que grande população, parte da população, acessasse alimentos, tivesse acesso a alimentos, só que esses alimentos não são nutricionalmente adequados. Também nesta tarde, a Comissão de Segurança Pública aprovou diversos projetos de lei. Um deles, inclusive, está pronto para ser analisado em plenário. A Comissão de Segurança Pública aprovou diversos projetos de lei durante reunião ordinária. Entre eles, o PL, que obriga as concessionárias de rodovias estaduais a fornecerem tags ou dispositivos eletrônicos para veículos das polícias civil e militar, bombeiros e ambulâncias dos serviços públicos de saúde. O objetivo é garantir livre circulação, estacionamento e parada desses veículos quando em serviço de urgência. A proposta está pronta para ser votada em plenário. Já outros projetos aprovados pela Comissão de Segurança Pública ainda precisam passar pela análise de outras comissões. Entre eles, o projeto que dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada, e o que reconhece o risco de atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades legalmente constituídas. Também foi aprovado pela Comissão o PL, que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais para garantir às crianças e adolescentes do sexo feminino o direito de acesso à justiça e aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. E terminou hoje à tarde, aqui na Assembleia, o Seminário de Capacitação de Profissionais de Saúde que trabalham com pacientes ostomizados. Nesse segundo dia de evento, o foco foi o atendimento aos pacientes, além da prática e manuseio de insumos e equipamentos. No segundo dia do Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias Intestinais, Urinárias e Fístulas Cutâneas, Especialistas trocaram novas informações sobre o atendimento aos pacientes. A especialista Carla Giannini compartilhou orientações para diminuir as complicações decorrentes das istomias intestinais e urinárias. As pessoas que têm istomias, que precisam usar equipamentos coletores para urina e para fezes, elas precisam que a pele delas seja muito bem protegida. Então elas precisam usar equipamentos coletores que dêem segurança para que elas possam trabalhar, para que elas possam viver normalmente dentro do seu dia a dia. A enfermeira Daniela Floriano explicou sobre avaliação, seleção e indicação dos equipamentos, além da prática de manuseio de insumos. São mais de 51 itens de equipamentos disponíveis no Estado e hoje o encontro está propiciando ter o conhecimento e a indicação, não só deles, como dos adjuvantes. É importante lembrar que o Estado fornece esses materiais de forma gratuita, a partir de um cadastro, a partir de um programa. O seminário contou com capacitações teóricas e práticas e encerrou com depoimentos e relatos de associações sobre a importância deste evento no Estado de Santa Catarina. Infelizmente, ainda é um tabu. A pessoa com ostomia, ela ainda se sente, posso dizer assim, muitas das vezes no início, como rejeitada. E essas capacitações com os profissionais na área de saúde é muito importante, porque são vários palestrantes que vão falar exclusivamente sobre a ostomia, da importância da ostomia e como lidar com a pessoa ostomizada. E a seguir, produtora e apresentadora do programa Vale Agrícola recebe uma moção de aplauso da Assembleia. Nós já voltamos. Mais de 5,4 milhões de catarinenses vão às urnas em outubro para escolher deputados estaduais e federais, senadores, governador e presidente. Só para se ter uma ideia, esse número é quase 6% a mais do que o registrado nas eleições municipais de 2020. Saiba mais detalhes sobre o perfil dos eleitores catarinenses na reportagem. No próximo dia 2 de outubro, milhões de brasileiros vão exercer o direito ao voto no primeiro turno das eleições gerais. Aqui em Santa Catarina, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, um total de 5,489,658 eleitores estão aptos para votar e eleger representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Em 2020, nas eleições municipais, o eleitorado era de 5,205,928. Em dois anos, houve um acréscimo de 283,730 novos eleitores, o equivalente a 5,45%. Um dos destaques foi registrado na inscrição de jovens eleitores com 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo. O número aumentou de 15 mil para mais de 56 mil inscritos. O TRE também divulgou dados sobre o eleitorado de cada cidade. Em Santa Catarina, Joinville é a cidade com o maior eleitorado, seguida por Florianópolis, Blumenau, São José, Itajaí e Chapecó. O levantamento também confirmou que a maioria do eleitorado catarinense é feminina. São 2,849,469 mulheres aptas a votar, o que equivale a 51,91% dos eleitores, contra 2,640,188 eleitores do sexo masculino. Os eleitores na faixa de 45 a 59 anos são a maioria no Estado, seguidos de perto pela faixa de 35 a 44 anos. O eleitorado com voto facultativo, menores de 18 anos e maiores de 70 anos, é de 523.761 pessoas, o equivalente a 9,54% do total. Ainda segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a maior parte do eleitorado catarinense informou ter o ensino médio completo, seguidos por outros que disseram ter o ensino fundamental incompleto. Mudando de assunto, amanhã será realizado o encontro estadual aqui na Assembleia, que deve reunir autodefensores de 195 APAES de Santa Catarina. Os autodefensores são alunos escolhidos para trabalhar na defesa dos direitos dos colegas. O terceiro encontro de autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, acontece nesta quinta-feira no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. O evento foi organizado pela Federação Catarinense das APAES e tem o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Legislativo Estadual. Várias palestras estão na programação do encontro, entre elas a importância da família na autodefensoria, que será ministrada pelo diretor social da APAE de Xancherê, Ivan Coriolano Durante Júnior. Uma lei de 2014 instituiu a Semana de Valorização e Promoção dos Autodefensores em Santa Catarina, comemorada sempre na segunda semana de julho. A lei motivou a realização do evento, que inicia às 9 horas da manhã desta quinta-feira. A atividade tem transmissão ao vivo no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E antes de encerrar, a gente mostra uma homenagem concedida pela Assembleia à agricultora e jornalista, que usa as redes sociais para mostrar um pouco da realidade de quem produz os nossos alimentos. E o canal dela no YouTube tem mais de meio milhão de inscritos. A jornalista Aline Leonhardt, produtora e apresentadora do programa Vale Agrícola, foi homenageada pelo Parlamento catarinense. Moradora do Alto Vale do Itajaí, ela é filha de agricultores e há quatro anos começou a usar o YouTube e outras redes sociais para mostrar um pouco do dia a dia de quem vive da agricultura. O Vale Agrícola surgiu com a ideia de retratar justamente a realidade da nossa agricultura. Porque a agricultura de Santa Catarina é diferente da agricultura do Brasil. Ela é formada principalmente por pequenos produtores que em pequenas áreas de terra conseguem criar seus filhos, conseguem se sustentar e pensar adiante. Então, o programa registra essa simplicidade da agricultura, desde as histórias dos nossos antepassados que colonizaram a região, que tiveram muita dificuldade, até o que a gente pode falar de tecnologia que temos mais de ponta, como eu citei. Hoje a gente fala da carroça, a gente conta a história da carroça, do carro de boi e a gente fala do trator, da tecnologia 5G que já está presente na agricultura de precisão. Então, o programa tem essa mistura dos sabores, das histórias, das culturas do povo, principalmente de Santa Catarina. Atualmente, o programa Vale Agrícola é sucesso de público, com milhares de seguidores e milhões de visualizações. Transmitido semanalmente pela TV Brasil, o programa recebeu o prêmio de mais admirado da imprensa do agronegócio na categoria Canal Digital. A repercussão e visibilidade que a agricultura catarinense ganhou com o programa foi uma das justificativas para a moção de aplauso oferecida pela Assembleia Legislativa. A cerimônia de entrega foi realizada na sala da Presidência do Parlamento, com a presença também do pai e da mãe de Aline. A homenagem foi proposta pelo deputado Milton Obos e aprovada pelos demais parlamentares. A gente está muito feliz, além da Aline ser lá do nosso Alto Vale, da cidade de Aurora, filha de agricultores, amigos nossos. Ela mostrou, através das histórias dos nossos agricultores catarinenses, ela conseguiu encantar o Brasil inteiro. Então, ela ganhou esse prêmio nacional, como o canal digital mais admirado do agronegócio brasileiro, com o programa Vale Agrícola, que ela faz todas as semanas, e que é o único programa também que passa em TV no Brasil. E o nosso estado tem essa diversidade da pequena agricultura familiar e que é uma pujança fantástica e que tem uma história muito linda. E a Aline conta isso. E por isso, a nossa homenagem com essa moção que fizemos, para até incentivá-la mais nesse trabalho tão bonito que ela faz. Olha, eu fiquei extremamente emocionada, porque há 10 anos atrás eu estava trabalhando lá na roça, trabalhando por dia, ganhando um pouquinho só, e hoje receber um prêmio nacional, receber esse reconhecimento da Assembleia Legislativa, parece muito melhor do que qualquer sonho que eu poderia ter. E o TVA Notícias fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento, ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho